É bom pra sociedade É bom pra sociedade, é bom pra todo mundo Nosso jeito de cuidar, presente em cada segundo Nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer Nosso jeito de pensar, nosso jeito de criar Tudo que a gente faz, traz conforto e economia Atitude sustentável, presente no dia a dia É bom pra sociedade, é bom pra todo mundo Nosso jeito de cuidar, presente em cada segundo É bom pra sociedade, é bom pra todo mundo Nosso jeito de cuidar, presente em cada segundo É bom pra sociedade, é bom pra todo mundo Nosso jeito de cuidar, presente em cada segundo É bom pra sociedade, é bom pra todo mundo Nosso jeito de cuidar, presente em cada segundo